É uma forquilha, tem fiel aqui, armadilha para pegar capivara, cateto, um torno, cutia, paca, tudo pega, viu pessoal? Você vai puxar, botar o gatilho aqui, pega essa peça, coloca em cima do torno, deixa ele bem firme, pessoal. Deixa bem na pontinha para desarmar com facilidade. Você vai pegar o alimento e bota na extremidade, colocou, agora você vai pegar aqui o laço, bota aqui na frente, viu pessoal, bem armadinho. Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o secado, isso aqui eu estou riscando aqui no chão, mas vocês irão fazer com vara, viu pessoal? Quando chegar ela vai vir pela frente e vai botar a pata aqui dentro, com a boca vai puxar o alimento, quando ela puxar solta aqui do gatilho e assim o laço fecha com a pata do animal. Vou mostrar agora para vocês como vai ser, bota a mão aqui, vamos supor que a mão é a pata do animal, aqui é a boca, viu pessoal? Com muita facilidade aqui você tinha que pegar uma caça.